Então pessoal, aqui vocês entram nesse site, o Water Online Planet Center, do Jet Propulsion Laboratory, que ele te dá tudo sobre a identificação de pequenos corpos, Small Body Identification. Você coloca a hora, então vocês viram aqui, vou colocar aqui, já vou mudar aqui, 3.37 foi a hora que a gente viu lá, a minha localização, já digitei aqui as coordenadas, e você procura então aonde que ele quer achar o satélite, ou o asteroide, desculpa, poderia ser satélite também, mas isso aqui é mais para asteroide. E as coordenadas que eu localizei, aquele asteroide mais brilhante, pequenininho, foram essas aqui, 16.13.55, e eu vou pedir, como nós estamos botando bem em cima dele, para ele, só procurar qual os asteroides existem, conhecido a 10 arcos segundos em volta dessa coordenada que eu dei para ele. J2000 é porque o pretzooge lá usa J2000, pode ser J2000 ou Now, normalmente é J2000. E aí eu vou pedir para ele marcar isso, e o outro parâmetro, limitar uma magnitude 18. E aí eu vou pedir para ele localizar o objeto. E vamos ver o que ele vai retornar. Espero que ele volte um, pronto. É o 112 Gerda, exatamente no J2000, naquele horário, naquele local, que você tinha um asteroide, é uma identificação bem precisa, não tem muita dúvida não. E aí, se você clicar aqui, inclusive, o site é bem bacana, ele te dá todas as características, quando que ele foi descoberto. Esse aqui é muito brilhante, quando eles têm nome próprio assim, são antigos asteroides, já descobertos há bastante tempo, né? Se você quiser ver, inclusive, a órbita dele, o diagrama da órbita dele, está aqui, olha que legal. Mostra ele. E vocês veem por que eu consegui localizar ele fácil? Porque ele está quase que em oposição, né? A Terra está entre o Sol e ele, Então, ele estava bem aqui, numa posição muito favorável para eu o localizar nesse dia. Tá bom, pessoal? Então, é assim que a gente acha. Eu achei naquela mesma imagem, tinham outros dois asteroides bem mais tênues, tá? Que eu consegui localizar. Mas o processo é basicamente o mesmo. Valeu!